Música Comunidade Lá Cluta com a iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música Grupo Aileba sente discriminado com a declaração do deputado Fretelin Presidente China congratula Presidente Filipina Fong Música Boa tarde, bem-vindo mais Jornalas 12 Comunidade Balung e Lá Cluta Viqueque, iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música Comunidade Balung e Lá Cluta Viqueque, iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música Comunidade Lá Cluta Viqueque, iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música Comunidade Lá Cluta Viqueque, iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música Música Comunidade Lá Cluta Viqueque, iniciativa RACIC da Relatividade de Bauma Música 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 Administrador Pustadministrativo Lá Cluta, Juzia Andrade dos Santos, apresia inisiativa Comunidade, nebe dada eletricidade basirnya uman. No promete sejiji edita LEP, ato monta irin linya eletricidade nyan, no mo sejiji ato dada eletricidade ba comunidade sira iha posto Lá Cluta. Música Música Olha aqui o olho na frente. Existe a família desse livro... Loury soça viu. E a Irin foi a Macarança, Loury Ba... está em 2016. E ele foi se preparando no tempo então. Na vida, para o quadro, foi de Lalaia. A Irin foi a recuperação da vida. Quando ele surgiu o presidente da EPE, a empregada dação... A resposta foi... O presidente da equipe do EPE foi... A autoridade local de Hattetentan, Comunidade de Sirenebe, se deu que acessa a eletricidade e a la cluta, município de Viqueque, também se suco-hat, não se pertence para o posto de Né, foi suco de Lor, mas acessa, mas se suco de Né Laran, aldeia Balomos, se deu que acessa a eletricidade. Enquanto o suco-tolo-selho, não se acessa a rica, não se acessa a eletricidade. Total população e posto administrativo la cluta, município de Viqueque, hamuto, kreuncia, atos lima, hitunlurisim lima, na família, riungrua, atos ruat, tulurisim doa, composto se suco-hat, no aldeia Ronulum. Agustin Da Costa, Tito Silva, Zemen. Grupo eleva senti diskriminado o deklaração, husi deputado, Bangkada Fritling. Aisleba, Narang Nebe, Laos Fung, ba emo hotu iha Timor Leste, inclui politiku Syrah, tamba povo Timor Leste Barak, semuris iha kiak, no mukit. Aisleba, o negocio ambulante, laos fung iha politiku Syrah yang matang, no tilun, tamba politiku buka dalantun sai, hakara kalako, no hases, ai leba ia sida de dili. Político Sira Mós Halulei no regra oin-oin que limita movimentu Aileba no negociante ambulante ia cidadi dele. Mas que ia campanha eleitoral, promesa mesak furag no midar hanesan bani ben, nebe suli, habosok povo atu hamnasa, que difovotus bat politico Sira, mai berrealidade, nebe akontese durante tinang ruang nulu Timur Leste, restauran ini independencia, foi mba dahuluk, politico nebe iha poder hanesan chefe estado Zera Muzorta, lo que oramatan palacio presidencial bapovu Aileba no bapovu kiak neowansira, ho disama no sentinetik estado, nebe pertencemos bapovu laos emabodet. Ho deklarasau no kritiko kusi deputado bangkada Fretlin iha plenaria parlamento nasional, tersefoin lalaisne, so que povo ni sentimento hanesan cidadang nebe layak bit no poder. Honune, Grupo Aileba halibur hamutuk, lihusi konferensia bain prensa ia sexta semana ne, expresa serani sentimento tomak, nudar povo aintanan, nebe tristi, nebe layak poder atu kontra. Portavoz Grupo Aileba, li tudakosta andrade hateteng, ieloronton nulu Fulan Agustu tinarihun ida atusia senuluresin sialiubak, povo hotu kontribui votus ba ukun rasik an, hakarak livre no senti naim baistadu no rai idane. Aileba ne hateteng, mas kebeik no foer, mai bekuñese no hateteng haludiferencia ba fateng nebe merkado no laos merkado. Dignidade na saun idanebe, mak aileba hafoer ia mundu ni amatang? Dignidade na saun idanebe, mak aileba hamonu ia mundu ni amatang? Karik hadau malukadera ia parlamento nasional? Karik harahun meza ia uma fukun sagrado ne? Karik hal korupsam ba osan estadu, nebe nuda riku soin, nebe povo no martire sirah, defende durante funu naruk nyalaran? Aileba continua existi no laotung sai ia sidade dili, tambalakoi tane liman ia dalang ninin. Aileba continua existi tambalakoi naok, aileba continua existi tambalakoi bosok, katak idane realidade. Kampu traballo hile ho promesa, kondisau merkado la dignu la ia espasu. Selos mak responsable ba idane, se politiku sirah tenta karak subar, aileba hirakne husi mundu ni amatang, banebe aileba bela livre, palose aileba atuhusu. Ami hami 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 hallo fuer si tida dili, i ami hami hallo matcad ba iha be, movimentu sirah, iane tamba aileba ne bela takadala. Masa amide amistirak takadala. Sekarik kita buat sirah dena karak modernizya, karakala vila idane angbulante saifal vidasielu kida, le hier娘u itu istutu viabilidadAk aurma, ko ahakaleine keh timure mai matcadula. Aplauden tamba Marianami ah gotida, makta manter se practicing amatang. Yangishi hama jugaating sppen dirim 속i domestik stuyah penarrotunyou have come hang. Katimakalcipe engala maato le twe quantbo ambiturinallah, i me rira loh Kollegin lo marni nowague have bu service ko? Kerat impressa jejua otak helضi habitu. Ah from the fuck you, ikita sakab DCKam US88 bubZekod he standsu boiku amatang. Fi you are now what changes can you are? Então eu tenho uma aliança, transformando em a família. Eu tenho uma licenciatura, eu tenho uma segunda aula. Eu tenho uma aliança, e eu tenho uma aliança. Você está na aliança? Você está no futebol, você está no meu amigo. Tem uma aliança. Agora eu tenho uma aliança de deputados que não são de Timor. Eu tenho uma aliança de deputados que não são de fora. Você não tem uma aliança de deputados que não são de fora. Eles não estão olhando. Eles não tinham nem compoção de votos. Eles não tinham que fazer isso. Mas eles não tinham que ter minhas mãos. Eles não tinham que ter emummado. Quando eles pensavam que a estado, a financiamento financeiro em Fragil. O estado está Séraninha que hoje estava com a capacidade. E a chance de ter a gestão. Sobre a estado. Eu não vou estar fazendo o deputado. Mas a gente ainda não pode pagar deputados nos bancários ou irmãos A gente que tem aqui Mas como eu falo, o presidente? O presidente, o deputado da luta Nós não podemos pagar os bancários Nós não podemos pagar, nós podemos pagar a guarda municípial Nós não podemos pagar Nós somos responsáveis da partida Nós somos do parlamento Ele é na manhã, o senhor Gaspar Nós somos do parlamento A responsabilidade de se recuperar a Aminia, não se recuperar a Aminia, não se recuperar a Aminia. Amém Porta-voz Aileba Nemos Hateten, Benira Okunay Sira, Hacaracases Aileba, o negociante ambulante Sira, precisa preparar condição, ligue-se campo de trabalho, mercado no bolso estudo, onde ajuda o povo Aileba Nioã, onde retorna oportunidade para morrer o dia, ligue-se educação, deve-se adequado na qualidade. Seja queira queira essa Kayla, Likolai, ele deve ter cuidado. E queira queira Cire? Algo queira 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 pistola. Esporque ele deve ter cuidado. Mas no Brasil se sabe, se двигará um dos anos. Ah, isso é da paz. Queira a paz, queira o nosso amor a paz. Mas quando você for essa paz, você pode ter cuidado com a paz. A abundância da vida, ela é uma força de sangue, pai e pai e pai e pai. Ainda não se lembra de sangue. Nós temos uns de sangue de sangue, não para as mãos. Nós temos de sangue de sangue e pai e pai, pai e pai e pai e pai. Nós temos de sangue. Agora, nós temos de sangue. Agora temos de sangue. Nós temos de capturar a mim normalmente. Não tem a captura. Nós temos de sangue e mãe. Se você quiser fazer serviço, te pedir. E vai aprender a servir. E não se acrescentar a serviço. Mas a gente pode fazer isso. Mas a gente pode fazer isso. Para virar um instrumento e sermosro. Para a gente nosso lugar. Como você pode fazer um instrumento em direção... O que eu quero fazer isso! Então a gente pode vir a luta de ajuda de nos atender. Quando a gente pode falar sobre o Parlamento, eles fazem a fazenda que a gente faça. Eles fazem a fazenda. Eu não estou falando sobre eles. Fazendo a maioria a gente. Eu não sou para escrever aqui embaixo. Até aí. Assim está lá o cliente, eu oneself para falar em que está naquele Everone, se não está então o cliente fazê-la. Pessoa virou minhas compras as pessoas. Mas você vai ter o funcionário de supermercado, o que você vai ter o consumidor nessa cidade? Mas a gente vai ter um lugar que está no volume. A gente vai ter uma boa ideia de que está no volume. Mas tudo agora dá para a presidência. Quando a presidência falou. A presidência já deu uma troca maluco, mas ainda foi a primeira vez a presidência. Eu estou sempre felizes. Eu me sentia contenta. A gente diz que não vai ser unha, mas eu não posso dizer que o povo é que é. Nós estamos fazendo isso para que você. Mas durante a casa eu estava indo para a estrada e depois ele estava indo. O guarda municipal disse que não era tudo. Então você vê que você não é tudo para mim. Então arrumou uma lei de Deus, etc. Amém não é para o parlamento. O parlamento diz que o senhor António Nubiangu tem o nome, Pessoas, a deputado, não saírem nisso. Não saírem no domingo e não saírem. Calientes com poderos. A deputada, não é o Deputado. A CIDADE NO BRASIL 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 PREDELS A CIDADE NO BRASIL A VEZ Porque eu imagino que a gente, a república, no mundo, dizia que o presidente da república é o presidente da república ou funcionário. Então, o presidente da república é o presidente da república. O presidente da república é o presidente da república. Delegação Unicef e Timor-Leste quinta semana, a audiência do presidente da república, José Ramos Horta, e a palácio presidencial dele pode discutir com a estratégia comprovativa no ato implementa a visão presidencial na Behanaran Centro de Desenvolvimento, cedo para a Labaric. Representante Unicef e Timor-Leste até tem, Labaric e Timor-Leste, por cento rito nulo recinto, sofre má nutrição, no por cento rito nulo, lá acessa a educação pré-escolar. Chefe Estado, C-Serviço Hamoto Kho Unicef, onde estabelece centro integrado de desenvolvimento cedo para a Labaric e a palácio presidencial. Food to children between the age of 6 to 23 months. We also know that 53 percent... 95%... Cosenas de Uma das E white разрugenianos do presidente caviar and staff play on stage daitzerna, loteríamos com aكل do podcasts rito nulo, lá acessa a microvision. Depois, 53% deve ter que ser a saúde da saúde da Labaarec e da Moura. Não é nem que a saúde da Labaarec e da Moura. Nós temos que realmente focar em este período. O Estado agradece o serviço da Labaarec Sira e da Timor-Leste e da área de saúde da Labaarec. Nutrição, educação, política social não proteção. Unicef se sai parceiro, pode apoio ao governo de implementação prioridade presidencial Sira, pode reduzir a nutrição infantil. Liuliu para Iherais Badax Sira não facilita acesso para a pré-escolar Labaarec Sira. Rahuus e Tinantolo, Tootinan Lima. Chefe Estado anuncia que a TAC não se lança a diretiva Centro de Desenvolvimento Sido. Nebechefe Estado Rácic Maclidera, não se inclui representativa Rússi Gabinete Primeiro-Ministro, Ministra Saúde, Ministro Educação e Juventude no Desporto, Ministra Solidariedade Social no Inclusão, não Ministro Administração Estatal. Bem-vinda, Ximenez, GMN. Semana hoje, o governo se hala o pagamento de subsídio para idosos no invalido Sira. Vice-Primeiro-Ministro, Ministro da Solidariedade Social no Inclusão, Hermana Berta dos Santos Ateten. Quinta semana hoje, o governo se hala o lançamento de subsídio para idosos no invalido Sira. No governo, o governo se hala o pagamento de subsídio para idosos no invalido Sira e no município de San Lucentolo, na região administrativa especial do Ecusiambeno. Subsídio para idosos no invalido Sira se lança direita para o primeiro-ministro da Rússi Gabinete e o município de Likisam. Tempo de subsídio para idosos no invalido Sira. Cada beneficiário para subsídio para idosos no invalido Sira faz o primeiro-ministro da Rússi Gabinete e o município de Likisam. Proposta de alteração para o orçamento geral do Estado de Nenengroa Rússi Gabinete e o município de Likisam. O governo se hala o subsídio para idosos no invalido Fulano Ida do Likisam. Ter dado o Instituto Nacional de Segurança Social, beneficiário para subsídio para idosos no invalido Sira, quase a rirão atos Ida no orçamento do governo prevê-o na atoselo subsídio para idosos no invalido Sira, tinanei, hamutu, milhão, nenu, luresi Gabinete e o município de Likisam. Atoslima Baletem, sei lá, simu, sexta básica. E a implementação do programa sexta básica faze da Rússi Gabinete e o governo lança ono e resunho. Se é diferente a distribuição sexta básica faze primeiro. Tamba família não tem rendimento do dólar atos Ida Baletem, se é direto atosimo sexta básica. Secretário de Estado Cooperativa, Elisário Ferreira, explica. E a distribuição sexta básica faze primeiro, para agregado família roto, mas é a fase segunda, se faz rede para agregado família necessitado. O governo foi ter decisão, a turna fato foi distribuição sexta básica para a população, para agregado família. Mas agora a distribuição Ida, hoje em lorão, lá começamos a distribuição Ida Nebemaka, primeira fase. Primeira fase, né, a coordena você me cai, mas que se cobrasse que parte você implementador Ida, mas que você não tem que ir para o programa, né, me cai. E o tempo ainda não vai, né, vai agregado família roto, lá discrimina, se vai ter rendimento, bot, kakik, mas que não vai gerar, vai agregado roto. Tamba saída, também é agregado roto, sulan e a uma, esse tempo ainda não vai. A ideia agora, né, o âmbito agora, né, a distribuição vai agregado família, mas que vai, se não se vai necessitar, se não se vai gerar 500 baletas, agora eu vou gerar 500, mas que é, essa é a base, né, que é, essa é a distribuição, belíssimo, distribuição, sexta base, então, por exemplo, se não se vai gerar, se não se vai gerar a família, se não se vai gerar, então eu vou gerar, então eu vou gerar 500 baletas, se não se vai gerar, E a implementação do Programa Sexta Básica Fase da Hulub, que implementa a Iretinan Rihonrua Rua Nuluresin Ida, beneficiário do território nacional Hamutuk Tokon Idaresin, composto do Rússia Aldeia Rihonrua Atosrua Tolu Nuluresin Rat, Suco Atosrat Lima Nuluresin Rua. A Companhia Nacional não reta no contrato o Rússia Governo para distribuição Sexta Básica Fase 1º Hamutuk Atosrua Sanuluresin Walu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Telespetadores, turma, acompanhe a informação balum e a espaço comercial. Raburas Desenvolvimento Talento atribui certificado para a juventude BESIC-Rito Nulu. Durante, em dia, o Rússia Desta Mós contribuiu na área recursos humanos e o seu formato joventude Cira e a área de web, onde o seu jovem Cira é conhecimento. E a sexta semana, o Rússia Desta distribuiu certificado para o graduado Hamutuk Nuluresin Cia, também a ter uma formação e a língua inglesa. Entre joventude, língua inglesa básica, língua inglesa pré-intermediata, em Lima, administração, em IDAM. Onde a gente tem que aplicar. Tive formação que você aplica, aprende a fazer o seu trabalho. A gente tem que aprender a fazer a formação com jovem e com as famílias, mas não se empregar ao campo de trabalho. Você precisa fazer o campo de trabalho, precisa ter skills. Você precisa aprender a formação com você. Se você estiver na Inglaterra, Irlandia, Austrália ou Fátima, precisa ter línguas. Também a língua não tem acesso para o serviço. Se a Obama tem a língua, você pode fazer isso. A gente pode fazer isso, depois você pode aplicar isso. Então, a gente precisa ter formação. Formação também tem skill. Também a língua não tem a comunicação entre a gente. Então, essa formação também tem a ser skill. A graduada Liliana Marey Ribeiro promete, se continuou a belar, mas não tem a ser que o serviço do município de Covalimang. A organização não gubernamental Hadesta, nebehari e a lorongrua nulresin lima, full ano de outubro, tine ringrua walu, onde emissão capacita o jovem sira e a área de língua inglesa, portuguesa, computador, administração, no jornalista. Há húzita tine ringrua walu, torringrua, ruangrua nulresin grua, Hadesta produzona e marim siaresin. Abram Amaral, Juviel da Costa, Jemen. Formado ali em inglês, tolunuluresin lima, simus certificado russi Centro Quesa de Pruac. Centro Quesa de Pruac atribui certificado curso língua inglesa nível 1 e 2, va formando na entonuluresin lima. Curso inglesa nehe nessa skill adicional, ida nebe precisa rodi eleva emanabilidade, rodi for assistência e serviço da comunidade no Nassau Timor-Leste. Curso importante é baformando sira, li liu baformando sira nebe, mudar funsionari husi Ministerio Agricultura no Pesca, atu usa oportunidade neho diak, no matenek nebe sira hetang ona durante fulantolu nelarangne, bele aplique ia sirene serviço lorong-lorong. Buat diak nebe maka ita hetang, ane sang individu nebe participa iha kursu, no buat diakirak nebe maka ita tudu, iha itennya saun sira lorong-lorong, ida ne papel ane sang individu ninian contribui ba iha a desenvolvimento na saun nian. Buat kikuan simples, mebe bele tulung, itennya maluk sira, ida ne kontribusang nebe esensial tepes, hode tauha mutu kua kontribusang sel-seluk, hode lori Timor-Leste ba ue. Reprezentante Gies moest fuso estudiante sirahoto at continuu a apprende lingua inglesa i atividade lorong. And now with this English course, you were able to improve your English skills. In cooperation, now especially with international organizations like us, GIZ, it is essential to understand each other. Therefore, we really appreciate your effort to learn and improve your English in order for us to be able to communicate and work together. Representante estudante, Feliz Berta Bela agradece, parte relevante hotu nebe fo'o na oportunidade basira hode aprende lingua inglesa, tamba liang ni la hos liang nacional, may be liang global nebe na saun Baracuza. Hau senti orgulho no agradece, tamba idane oportunidade nebe magdi aktebes, tamba ingles, lu dar lingua nebe mag internacional, ita hoto presi zahatena no aprende, la hos iha vida moris lorongan, may be liliu iha parte servizu nean, tamba ita governo, ma servizu hamutu ko iha, agencia internacional si na seluk, nebe liang inglesmo si ta presi zahatena no aprende. Total formando o curso lingua inglesa, nebe simu certificado, nai to nulu resen lima, no husi numero ne, nai ruanulu, no dar funcionario, ministerio agricultura no pesca, no nai san nulu resen lima seluk, husi estudante baibain. Curso ne halau durante fulan tolu, hau husi fulan abril, to fulan chunhutinane, no atividade ne apoio husi aibu futuro, husi cooperação alemanha, le polina de carvalho, dilma suzeti, zemen. ONG Belum, serviço hamutu ko parceiro, lança spotlight, conaba violencia contra feto, no labaric feto, iha timor-leste. Lançamento nebe ONG Belum, hamutu coorganização, nam governamental, selukalaone, hafu intermina, pesquisa, iha município, ratanesan, bobonaru, kovalima, hermeira no vikeguen, conaba violencia contra feto, no labaric feto siri, iha timor-leste. Hareli, baia, legislação, nebe magahalo pesquisa, baia, impacto, implementação, lei contra violencia doméstica, iha, iha comunidade. E nunemos, pesquisa ida, conaba normas sociais, ne, harelio, baia, impacto pornografia, ba, funsla e siri. E agora, dadam, hallo, apresentação, ne, harelio, baia, pesquisa, impacto, a implementação, lei contra violencia doméstica, nebe, ma colabora, hamutu, ko, iuenumen, ho, o parceiro, siracelo, hodi, hallo, pesquisa, iha, a rea cobertura, município tolu, bobonaru, a viqueque, no mos, ermera, iha, postuneng, sukuneng, iha, iha, município refere. I, conselha, metodologia, ka, ou, i pesquisa, ne, a mi usa, a metode, a discussão, foco grup, no mos, a intervista, o parceiro, o implementador, siracelo, no mos, a discussão, foco grup, hamutu, a feto, malu, siracelo, iha, a rea cobertura, ne, i, total, vai, a intervista, o parceiro, implementador, siracelo, hamutu, kema, hatnolu, ne, feto, ruanolu, mane, ruanolu, nu, ne, mos, vai, a discussão, foco grup, ne, halau, ruanolu, cento, hamutu, foco, feto, malu, siracelo, atos, ruanolu, resenhar, Organização não governamental, belo, ne, resultado, pesquisa, ratudo, violência contra feto, no labaric feto, e timor-leste, as, ato, combate à violência contra feto, no labaric feto, e timor-leste, de da União, ONG, belo, hamutu, co-parceiro, siracelo, continuo esforço, rodea menos, assunto, refere, Gasparine de Souza, Tito Silva, GMN. Respetadoras, turma, acompanhe Informação com o Novo Mundo. Presidente China, congratula Presidente Filipina Fong, a foi em inauguração. Presidente China, Xi Jinping, congratula Fernand Romualdez Marcos, a nascimento Presidente Fong e a Filipina, a foi em halau, a inauguração. Se o Estado União observa, lhe o seu conversa, telefone, foi em da lei, nos participamos em consenso com a importância de manutenção amizade e boa e mediação no desenvolvimento hamutu com o país ruas. Nós temos, nos aprontos serviços hamutu com o marco e entendemos Direção Geral Relação China-Filipina com a altura estratégica na perspectiva de longo prazo, nos continuamos adiantando amizade na cooperação bilateral com o RFO ou benefício povo que sejam no ruang. Idem emak notícia, baird-seão o hin, turma previsão tempo balorong abang. Previsão tempo, ia Timor-Leste. Abang, ia bau kau, vike, dili, ainaru, bobonaru, no kovalima, seudan, iho e kusi, kalohan, senakukun. E a lauteim, hermera, aileu, likiçá, no manufarri seudan, ia manatuto, no atauru, kalohan, senakukun. Ia nação Portugal, anece em Lisboa, porto no koimbra, kalohan, senakukun. Ia Indonesia, anece em Jakarta, no denpasar seudan, ia kupan, kalohan, senakukun. Ia falina sang Australia, anece em Nyepert, lorong semanat, ia meldum, kalohan, senakukun, enquanto é Sidney, seudan. Toba nede, joranlas dozi, baydi sang ohing, teaproxima. abone ol, 10-tokun, abone ol, abone ol, abone ol, abone ol, ba bond ol, abone ol, do a hand, Transcrição e Legendas Pedro Negri